Música Ora rapaziada, bom dia e sejam também vindos a mais um vídeo. Ora bem, já saiu o teste do Euro NCAP do Skoda Kamik, o novo. Ainda agora foi apresentado e já andam a reventar com eles contra uma parede. Que pena. Bom, mas é um sacrifício em boa causa. O Skoda Kamik recebeu então 5 estrelas, também como já vai sendo a panagem da Skoda nos últimos modelos todos. Proteção de adultos 96%, proteção de crianças 85%, proteção de pedestres 80% e assistência de segurança 76%. O modelo de estado foi um Skoda Kamik 1.0 a gasolina versão Ambition. Portanto, e isto aplica-se a todos. Ora bem, teve então um excelente resultado. Houve aqui, eu tive uma situação, eu entre aspas, tive uma situação com o Euro NCAP no Youtube. Vocês vão ver no vídeo. Eu vou já deixar o vídeo do Euro NCAP para vocês verem a seguir. E vocês vão reparar que no vídeo, há lá partes em que o carro que é testado. É um Skala e não um Kamik. E eu perguntei-lhes isso no Youtube. Eu vou pôr aqui uma imagensinha para mostrar. Ora bem, e eu disse-lhes, mas afinal o carro que está ali a ser testado é um Skala. Não um Kamik. E eles foram, tiveram a cortesia de me responder. E então dizem que o Kamik é estruturalmente idêntico ao Skoda Scala, avaliado no início de 2019 pelo Euro NCAP. Tem o mesmo equipamento de segurança. Alguns testes adicionais foram conduzidos, onde pequenas diferenças podem ocorrer devido aos diferentes ângulos. Portanto, como a montagem é a mesma e o sistema de segurança é o mesmo e tudo mais, eles houvem parte do teste que não fizeram, basearam-se nos dados do Skala. Não deixa de ser curioso. Eu reparei nesse pormenor e vocês vão ver também a seguir no vídeo. Eles fazem dois ou três testes com o Kamik e depois fazem os outros onde aparecem as imagens do Skala. E portanto, esta foi a justificação que eles deram. Eles tiveram a cortesia de me responder. Pronto, onde eles justificam. E de facto, assim se vê, a ligação que há entre o Kamik e o Skala é tão próxima que até o Euro NCAP abdicou de alguns testes. Bom, qualquer das maneiras, então o Kamik recebeu 5 estrelas nos testes de segurança do Euro NCAP. Recebeu valores muito bons em todos os aspectos. Eu vou deixar, aliás, eu vou deixar, não, não deixo por causa dos links, é verdade, estava a me esquecer. Mas de qualquer das maneiras podem ir ao site do Euro NCAP se quiserem conhecer os dados mais em detalhe. Eles têm lá as especificações todas e podem fazer o download do relatório se quiserem de facto conhecer então um bocadinho melhor a nível de segurança. Mas, espera já, chega de conversa. E vamos então ficar com as imagens do Crash Test do Skoda Kamik com um Skala pelo meio. Maldinha! Até para a próxima! Grande abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Obrigado.